Senhoras e senhores, novamente aqui na Pozada Reis das Piraíbas e Luiz Alves, o melhor lugar do mundo para você fisgar as gigantes do Araguaia. E dessa vez, seu nome? Fábio. Fábio e Lucas, com o Guia Eder. Primeiro dia de pesca, já amarraram mais uma. Eder, parabéns, irmãozinho. E aqui na Pozada Reis das Piraíbas, se tem piraíba, tem foguete, arrocha-te, arreba. Parabéns, irmão. Primeiro dia. Vai, vai, pega mais uma, duas caixas lá para amanhã. Parabéns. Primeiro dia de pesca.